Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu acho que vai ficar bom Porque hoje eu vim testar uma receita Que a hora que eu vi na internet, fubá, eu desconjurei Fiquei pensando, mas será que dá certo? E as minhas ombrigas meio assim E eu fiquei pensando, mas será, gente do céu? As minhas ombrigas desse jeito A hora que eu tava no meio da receita, as ombrigas já tava assim E a gente que fez essas coisas na internet É o brinquedo, né fubá? Pode não ficar gostoso, mas a gente quer tentar Quer provar, quer experimentar pra ver Então tá aqui pra experimentar com vocês, fubá É uma receita que eu nunca vi na minha vida Eu também nunca vi gente que tá aí assistindo de Jaguara E não se inscreveu Se inscreva, gente do céu Não seja coração peludo Tô trazendo uma receita aqui pra vocês Inédita, nunca vista nesse Brasil Então vocês precisam se inscrever pra eu ficar feliz Ai, coitadinha da Capivara José Tá louca de tristinha? Se inscreve então, fubá Tô esperando, viu? Gente, quem já tá inscrito, então Aperte o joinha pro YouTube entender Que vocês gostam desse tipo de vídeo E aperte o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês Quando chegou um vídeo Eu postei no YouTube e falo assim Vai lá fulano, já tá postado E daí fica tudo nóis feliz, não é verdade? Vamos fazer essa receita então Que olha que eu não tô acreditando até agora Bom, a receita, fubá, ela é feita no liquidificador Ai, vai eu, né? Com o liquidificador da mãe Com medo de quebrar de novo Então, eu vou colocar aqui certinho Ai, vocês vão perguntar pra mim Fubá, cadê a câmera 2? Bom, a câmera 2 é outro celular Que tá sem bateria E não dava pra esperar Teve que gravar agora Vamos se virando aqui Outra coisa também, fubá Que é importantíssima Eu vou fazer só a metade da receita Porque eu não sei se fica gostoso Então, vocês vão anotando, sabendo que é a metade Se ficar bom, vocês fazem Se não for bom, vocês rabiscam Primeiro de tudo, vamos precisar então É uma goiabada dessas que vem na cesta básica Sabe, que a turma fala que não gosta Que a turma rejeita Mas ele vai comendo os pedaços A hora que vem, comeu Vai até só mastigar o pacote Então, fubá Vai a metade dessa goiabada aqui Mas tem que picar ela em cubinho Em quadradinho Gente, eu tô com a mão limpa, viu? Se não tiver, é bom que já tempera a goiabada também Diz que quando a gente faz esses doces de goiaba Assim, na indústria Diz que vai com bicho Vai com unha de passarinho Vai com tudo, né, fubá? Diz que ele não escoe, não Então, eu vou fazer com a tesoura aqui, fubá Porque fica mais fácil, ó Vou tirando as tilanguinhas E vai caindo tudo aqui no liquidificador Enquanto nós vamos conversando, né? Falando mais da vida dos outros Vocês viram na internet esses dias? Esses dias não Faz tempo já que tem Vocês podem procurar no Google, fubá do céu Um homem que nasceu um pé de goiaba No buraco da cara dele Imagina o tamanho de um buraco Diz que ele comeu a goiaba E uma das sementinhas Não foi pro bucho Ficou lá no buraco do dentro E daí misturado Cazenzima Alguma coisa assim Imagina o cheiro de esterco Que não tava a boca desse homem também Então já foi estercando a semente Fubá, por Deus do céu Vou colocar a foto aqui pra vocês Olha só que jeito que ficou dentro do homem Nasceu um pezinho Se esticaram o perpreca Então eu fiquei também, fubá do céu Como que pode chegar a nascer pé de goiaba Na boca da pessoa? Não conforme que eu faço as coisas Fazendo uma receita de um doce finíssimo Aqui pra vocês E mostrando um buraco de carne De dentro dos outros Não é por causa da goiaba que eu lembrei Diz que pé de goiaba É como se fosse o cachorro Vira lata caramelo das árvores Que nasce em qualquer quintal Aqui na minha cidade Dá até em beira de estrada Dá goiaba boa? Não dá A goiaba é praticamente casca e bicho Mas é um pé de goiaba, né? Eu adoro goiaba Mas não posso estar comendo fubá Porque a sementinha é muito dura E os meus dedos é só obturação e casca Conforme a mordida Pergoso arrancar a obturação No ato da mordida Então eu quase não como goiaba Mas adoro Ai, vai cair um pedaço Pera aí Cai e não vai Perder não perde Hum, que delícia Quando eu era criança uma vez Eu lembro que a mãe fazia compra E comprava aquelas goiabadas Aquelas marmeladas E antigamente vinha numa lata Hoje em dia ela vem num potinho, né? Parece só da Puer Antigamente vinha numa lata Eu abri a lata, fubá E fui comendo, comendo, comendo A hora que eu vi Ter comido quase a metade A mãe viu Pois a mãe não fez eu comer o resto Ai, fubá Não tava cabendo A mãe falou sempre Coma Porque se eu não comer Vou colocar a goiabada só agora E vou socar com o pau Ai, a mãe fez eu comer tudo Fubá do céu Peguei entojo de goiabada Hoje em dia que eu gosto Mas fiquei muitos anos da minha vida Sem comer goiabada Só por causa da gulodice Pronto, ó Sobrou só isso daqui Isso aqui depois eu como Peguei ela na casa da mãe Vocês acreditam? A gente tem que agradecer a mãe Que a mãe é a patrocinadora Oficial desse canal Até goiabada a mãe dá Ó, ficou desse jeito Dificador aqui, fubá Agora, nós vamos colocar aqui A metade da caixinha Do creme de leite Eu já tô com dó Do creme de leite Porque eu não tô Imaginando que isso Possa ficar gostoso Eu só tô passando Essa receita aqui pra vocês Porque a mulher que passou Fubá, conforme ela ia comendo Ela ia comendo Fazer assim E eu falei assim Nossa senhora Essa mulher fez Porque tá boa, né Então eu fiquei com vontade De fazer Também de gostoso Então ó, pra tirar aqui Fubá que acolhé A metade do creme de leite E colocar aqui dentro Que são creme de leite De vacas finíssimas, querida São vacas sagradas Vindas lá da Índia Que elas não comem Goiabada de cesta básica, não Elas comem doce Que doce que é caro Elas comem manjar dos deuses, querida Esse deve ser caro É só pelo nome São vacas que comem de colherinha Com o dedo esticado pra cima Pra não dizer, né Vai falar da vaca Não sabe nem o doce caro Gente, o doce mais caro Que eu já comi Eu acho que é pra ver Pra ver é caro Ai, aliás Eu já ensinei a fazer um pavê aqui Fubá Você pode dar uma olhada depois Pense que pavê é delicioso Pavê de caneca Vocês não perdem e forem esperar É uma delícia Uma maravilha Maravilhosa mesmo Ó, o Zé metade da receita Que da receita não Da caixinha aqui, Fubá Ficou desse jeito Agora Que é a hora que o pobre Se meteu na receita mesmo, né Nós vamos colocar, Fubá 200ml Eu vou medir aqui De refrigerante De Guaraná Então eu peguei aqui Um Guaraná Gente do céu Que eu falo umas duas semanas Que tá na minha geladeira E eu dei graças a Deus Nessa receita Porque ele não tem graz Ó, nem assoprou Não sei nem por que Tá na geladeira Bom, Guaraná é bom Que a gente pode estar bebendo Até menos sem gás Agora a Coca-Cola Deus eu li A hora que acaba o gás Não há quem beba Se você der pro gato É perigoso gato Mostrar o dedo pra você ainda Então vamos medir aqui, Fubá 200ml de refrigerante Eu sabia que eu tava guardando Esse refrigerante na geladeira Não era à toa Olha, parece um chá Não tem nem molinho Coitado Então eu vou colocar aqui E nós vamos bater, Fubá Bem batidinha Esses ingredientes Pera aí Colocar o bonezinho dele aqui Vamos bater E seja o que Deus quiser Pronto, bateu Agora, Fubá do céu Nós vamos precisar Meu Deus do céu Eu pensei que eu tinha Outro ingrediente Eu não tenho Fubá do céu Ai, é só nesse canal Pra ter essas coisas E agora Vamos ter que ir lá no mercado Vamos lá comigo A sorte que eu moro perto Ai, que situação Tem que ir no mercado Nossa, pressa Por causa de ingredientes Fubá do céu O que eu não faço Por causa de vocês Espero que vocês já tenham Deixado um like no vídeo Pra dar valor em mim Mas tá aqui, ó Encontrei Ainda bem que o mercado É perto Se eu morasse longe O que eu ia fazer? Ia sentar no chão da cozinha E chorar, né? Quem sabe se eu chorasse A jaguarada se inscrevesse E ficasse com dó De mediação Tá aqui, Fubá Ai, olha o que eu faço Por isso vocês estime Eu, que eu estimo vocês também É meio sachezinho De gelatina sem sabor Deixa eu abrir aqui, então Ai, meu Deus A sorte que tem mercado perto aqui, né? Senão eu já tinha rodado A receita nossa Colocar metade aqui Vamos colocar Um pouquinho de água Só vamos dizer Ó, dá uma mexidinha aqui E vamos deixar Dez segundos no micro-ondas Porque tem que... Como que fala? Tem que derreter Ó, e veja se derreteu bem, Fubá Tem que virar um mijo mesmo Uma água Deve ter colocado Refrigerante aqui, né? Acho que a mulher não pensou Nem nós Vamos colocar Aqui dentro Do liquidificador Tudo a gelatina aqui E vamos bater de novo Até misturar bem agora Bata com força Coloca um 220 E faça pular pra cima Não, mentira Mas bata Fubá bem batido Deixa eu bater aqui Pronto Deixa eu ver o cheiro Que tá isso Que eu não tô Pois o cheiro não tá gostoso Fubá do céu Não tô acreditando Agora Você coloca Fubá Num pote bem bonito Se tiver na sua casa Eu vou pôr nesse aqui Que eu ganhei de 6 no Vintebrinho Nas Coisas Apesar de se ficar gostoso Pode pôr na caixa de papelão Que a turma come, né? Deixa eu colocar aqui Tudo nessa mistura Não pode ficar nada pra trás Mas vamos levar na geladeira Fubá Por duas horas Não é no freezer É na geladeira mesmo Vamos deixar duas horas aqui Pra gelar Depois de duas horas Na invorta Pra experimentar Fubá do céu Espere aí Olha que linda A nossa sobremesa Fubá Ninguém diz Olha Vira um Uma borracha Véia Vamos pegar aqui Então pra nós ver Fubá Vou colocar aqui Dentro da Comboquinha de vidro Que vocês mandaram pra mim Pra nós poder experimentar Deixa eu cortar aqui Junto com vocês Cortar não É pegar um pouco Olha A consistência dele Fica parecido com mousse Tô colocando aqui Porque eu tô fazendo Um vídeo pra vocês Porque se eu tiver Sozinho em casa Querido Já tava pegando aqui Do tacho E comendo mesmo Ó Coloquei aqui A cor dele Que eu achei Diferente Fubá Parece cor de Que cor que é essa Meu Deus Parece com a cor Da minha pele Né Espero que o sabor Não deixe com o sabor Da minha pele Porque né Com esse calor Minha pele deve estar Com o sabor De coxinha Vamos experimentar Aqui pegar um pouquinho Pegar só um pouquinho Assim na coxinha Só pra né Fazer a fino aqui Mas se você for Mortifome Você pode pegar Cacocha de feijão Espera aí Vamos experimentar então Fubá Espera aí Hum Ai que gostoso Gente Não dá pra imaginar Que é gostoso Nossa Ai vocês precisam experimentar Ele não é tão doce E derrete na boca Fubá Ai que doce gostoso Pior que eu não sei Nem o nome do doce Tava lá só escrito Que era pra fazer assim Não tem nome esse doce Gente do céu Só tem gostosura Hum que gostoso E ele é bem refrescante Fubá Gente Vocês precisam fazer Você experimentar Eu gostei Uma delícia deliciosa Desde que eu penso Em parar de comer doce Me aparece um doce Mais gostoso O que que eu faço Como né Gente Faça na casa do cê E depois vocês contam pra mim Boba É louco de gostoso Fubá do céu Faça assistir a foto Assim E poste lá no feed Do Instagram Me dá coraçãozinho De vocês Aqui embaixo tem playlist Dê uma olhada na playlist Pra você dar uma olhada Em vários vídeos Faça uma maratona Estoura uma pipoca Lembra se você puder Traga mais gente pro canal Se tiver alguma vizinha Que não conhece eu ainda É tão pecado Vai lá contar pra ela Aqui do lado Tem dois vídeos Se assiste um dos dois E eu quero vocês Sorrindo direto Fubá do céu Quero vocês tudo felizes Que nem formiga no doce Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo